A gente começa aqui identificando a caixa, vendo todo o prolongamento que teria esse objeto, se fosse para encontrar os vértices desse objeto, então aqui a gente tem um prolongamento aqui, assim como aqui, e também essa área aqui que está vazia, então a gente teria aqui ainda alguns vértices aqui que não aparecem, mas é bom para a gente descobrir a caixinha e depois se encontrar a modulação correta. Então nesse objeto a gente pode identificar a modulação a partir dessa parte aqui, a menor parte, o menor módulo que a gente encontra dentro dessa proporção, não é nem isso aqui, nem isso aqui, a gente identifica que essa aqui é a menor modulação, e a gente consegue ver uma relação aqui entre um módulo aqui, a gente também enxerga que tem mais dois módulos, então na nossa profundidade a gente já vê que tem três módulos de profundidade. assim como a gente pode identificar na nossa altura, se a gente observar não é necessariamente um quadrado isso aqui, então não deve ser três se eu comparar essa profundidade e colocar até aqui, eu observo que ainda falta um pouco, e essa falta aqui é exatamente um módulo, então eu posso dividir aqui em mais três, eu tenho um, dois, três, quatro, eu tenho quatro módulos de altura, porque eu sei que é um pouco maior do que três, não é três a altura. assim como depois na minha largura, eu identifico uma simetria aqui entre esses, aqui tem uma simetria entre esses dois, e eu identifico que aqui também é, eu posso dividir pela metade, eu posso dividir esse aqui também pela metade, mas se eu comparar esse com o que sobra aqui, eu identifico que ainda falta um pouco. então essa parte aqui eu identifico que tem três módulos ao invés de dois, então na minha largura eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu tenho sete de modulação na largura, posso anotar aqui, altura igual a quatro, profundidade igual a três, e a largura igual a sete. Eu também posso fazer um esboço rápido aqui, identificando quais são as projeções, e para identificar quais são as projeções, eu tenho que saber qual é a minha vista principal, minha vista anterior, qual é a minha vista lateral, e se eu vejo inferior ou vista superior. Aqui a maior dimensão é essa, então eu sei que eu tenho a minha VA aqui, por isso eu tenho, eu enxergo aqui a minha vista lateral, esquerda, e eu também enxergo a minha lateral esquerda, e eu também enxergo a minha vista superior. Com isso eu posso fazer então o meu esboço aqui, das relações, que é a minha VA, minha vista lateral esquerda, e a minha vista superior. E colocar aqui então essa modulação, de largura tem sete, então vou colocar sete de largura, de altura tem quatro, então coloco quatro e quatro, e de profundidade tem três, então tem três aqui e três aqui de profundidade. Esse é o esboço que eu vou construir então as minhas vistas. E para essa dimensão eu tenho quatro, mais três, mais esse um aqui de modulação, então vou ter oito módulos, e desse outro lado aqui eu tenho os dez mais um de espaçamento, então vou ter onze. dentro dessa outra dimensão. Para construir esse oito é bem fácil, eu vou fazer uma linha vertical, dessa linha vertical eu vou determinar o tamanho dos oito módulos, posso pegar isso aqui como oito módulos, por exemplo, e divido então os oito módulos dessa forma. Pego a minha reta, divido uma vez, vou ter dois, depois divido mais uma vez, tenho quatro, depois vou dividir todos pela metade, e tenho a modulação igual a oito. A mesma coisa eu vou fazer então para a linha horizontal aqui, vou traçar uma linha horizontal, e vou pegar esses oito módulos, e daí já me facilita no processo, pego esses oito módulos e transfiro para cá. faço o mesmo raciocínio, e desses oito módulos eu ainda tenho que pegar mais três, até chegar nos onze módulos. Então vou pegar esses três aqui, e vou transferir para cá, e divido esse espaço em três. Então aqui eu tenho a modulação de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Assim como eu tinha aqui no meu original. E agora eu vou fazer essa construção das vistas, então eu tenho sete de largura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, traço uma linha vertical aqui, depois traço uma outra linha vertical com o mesmo espaçamento aqui, e mais três de profundidade. Então eu tenho mais um, mais uma vertical aqui. E ainda eu faço a altura, uma linha horizontal para a altura aqui. Se eu não tenho muita confiança em fazer essa linha, eu posso pegar essa modulação e passar para cá, e para cá. Então eu sei exatamente onde é que ela tem que ir. E ainda tem esse espaçamento aqui. E depois mais três de profundidade. Eu represento aqui. Então essa é a construção do meu sólido. Agora eu vou começar a determinar essas dimensões. Eu tenho esse volume aqui, que é um plano que tem dois por quatro. Eu posso representar na minha vista anterior. Então eu faço dois por quatro aqui. Depois tenho esse rebaixo que tem dois de altura, né? Se eu comparar aqui. Então traço uma linha aqui para encontrar essas duas de altura. Depois tenho ainda esse volume, que tem altura quatro e um módulo. A partir do segundo módulo aqui, né? Então ele vai estar aqui. Então eu traço duas linhas verticais aqui. E ainda tenho essa outra, que vai estar lá atrás. Então aqui eu posso reforçar as linhas. Então eu tenho essa linha aqui, que representa essa. Essa, que representa essa. E essa, que representa essa aqui. E essa aqui está acumulada lá da frente. Eu posso daí reforçar essa linha aqui. Reforço a base. E reforço, então, todas as linhas restantes aqui. Essa é a minha VA. Depois eu posso ir para a minha vista superior. Que ela acompanha aqui pela configuração. As mesmas propriedades. Então eu tenho três de profundidade. Por dois de largura. Depois tem essa outra peça aqui. Que tem dois de profundidade. E tenho essa outra aqui. Que tem dois. Por três. E aqui tem uma quebra de um. Então fica assim. E aqui eu posso reforçar daí também. As linhas. Para eu saber diferenciar o que é linha de construção. E o que que é. A linha definitiva do meu objeto. E ainda falta daí a minha vista lateral esquerda. Que é um pouco mais complicadinha. Do que a minha vista anterior e superior. Porque ela tem essa peça e essa. E o resto tudo fica atrás dela. Então eu tenho. Que eu enxergo aqui. Esse plano. E depois eu tenho esse outro plano aqui. Que fecha. As dimensões da minha vista. Mas eu ainda tenho aqui. Essa representação dessa caixa menor. Que ela tem dois por dois. E eu ainda tenho que representar ela aqui. Então. Eu represento ela de forma tracejada. Então eu tenho aqui. A minha vista lateral esquerda. A minha vista anterior. E a minha vista superior. Talvez da minha vista. Legenda Adriana Zanotto